Música Muito bem, então estamos com a nossa Estação Cognópolis hoje recebendo a Luciana Mello que vai falar um pouco sobre a literatura infantil juvenil aí dentro do trabalho editorial aí das novas publicações da Editares e também de outras iniciativas dentro da Conscienciologia Tudo bom Luciana? Tudo bem, obrigado pela presença Conta um pouquinho, o Bárbara Bahia Estrela, que é um clássico aí da literatura Conscienciológica infantil você trouxe aí, ele acabou de ser reeditado Repaginado, esse livro já tem mais de 10 anos que foi publicado, eu tinha uma grande procura por ele é do professor Jaime Pereira e conta as experiências projetivas dele com a neta num período em que ela tinha cerca de 2, 3 anos, agora ela já está com 15, 16 e enfim, portanto a procura a gente deu um tratamento especial aqui privilegiando que fosse reeditado esse livro logo e ele acabou de sair, foi semana passada então a reedição está novinha, com as imagens tratadas, o texto, enfim, tudo aqui bonitinho para quem quiser ler Agora você também é autora, você é autora do Boa Noite Universo também, que trata da mesma temática e da experiência fora do corpo para crianças Isso, em coautoria com a Nívia Mello e a Iori Basílio, nós somos autoras do Boa Noite Universo que ele usa a questão da projeção para abordar vários conceitos conscienciológicos então a questão do curso intermissivo, a ressona, a proexis, recuperação de cons, os veículos, o estado vibracional a questão kármica, então a gente vai usando a projeção, os episódios de projeção dos personagens para ir explicando esses conceitos e como eles se aplicam como que uma criança pode fazer uso desses conceitos desde pequeno Esse nosso conversável infelizmente está esgotado, mas tem outros livros que estão saindo eu conto um pouquinho para mim, para o status atual dessas publicações Tá, o Boa Noite, se alguém quiser pode encontrar na estante virtual, né, ou nos servos por enquanto ele está esgotado mas a gente, a boa notícia é que a gente tem novos autores se animando a escrever para crianças nós temos pelo menos três novas autoras e seis novos livros e provavelmente eles já saem no próximo ano eles estão agora em fase de revisão, de criação da ilustração, tratamento de imagem mas são também livros escritos considerando o público infantil nas suas necessidades só que tem uma particularidade, todos acabam tratando de projeção que é o fenômeno principal, né, que dá margem para a gente falar de outras coisas mas os livros da Beth, eles focam muito na questão da Bessoma como ela é psicóloga e trabalha com pais enlutados ela percebeu a necessidade tanto de pais entenderem a situação da criança que de soma cedo como da criança que acompanha... as chamadas mini proectos, né isso, exato então ela está tratando disso em três livros que devem estar chegando aí no próximo ano muito bom você acha que, por exemplo, os trabalhos da Evolucin que é a instituição que trabalha a Conscienciologia dentro da infância, né e com o enfoque da puericultura também você acha que isso ajuda esse, vamos dizer, impulso, né das novas publicações voltadas para as crianças? com certeza, porque as pessoas começam a entender melhor quem é esse ser que está no estado de criança, né uma consciência como qualquer outra mas tem as particularidades desse período da vida então tem... eles estão estudando o processo de recuperação de cons o que que facilita para as crianças compreenderem melhor os conceitos do curso intermissivo o que que favorece desvio então só de compreender essas coisas as pessoas têm se motivado mais para escrever então a nossa expectativa também é que daqui pelo menos uns dois anos a Evolucin já esteja sendo um celeiro de novos autores muito bom agora você também como coautora de uma publicação dessa como que foi assim a receptividade? o que você tem assim de histórias de crianças dando depoimento da interação delas com o livro, por exemplo? de criança é muito interessante porque para elas é uma experiência familiar não soa nem fantasioso, nem uma coisa nossa! não, elas se reconhecem ali que é a realidade do parapsiquismo infantil isso, para elas é ver que isso é uma coisa normal e que embora alguns pais achem estranho faz parte da natureza humana então o que a gente teve de relato das crianças foi nesse sentido que ficaram felizes de ver que o que elas vivenciam é o normal agora a gente teve muito mais devolutivas de pais até do que de crianças porque a gente encontra mais os pais e geralmente para os pais acabou sendo um livro esclarecedor quanto a isso que você acabou de falar do parapsiquismo infantil porque eles não conheciam essa questão nem do parapsiquismo muitas vezes esse livro foi dado para pessoas que nunca tiveram acesso a informações do paradigma consciencial e que tinham dificuldade em lidar com filhos que relatavam projeções ou amigos invisíveis ou tinham terror noturno coisas semelhantes a terror noturno ou não terror noturno patológico e eles não sabiam muito bem o que fazer com isso então esses pais eles deram muitas devolutivas nesse sentido de que ajudou a compreender que é um fenômeno natural a projeção que a criança não estava inventando não estava fazendo nada para chamar atenção que não era uma mania de mentira coisas que normalmente visaram ou seja, eram realidades só que mais sutis e que precisavam de um modelo de explicação que comportasse esses fenômenos aí é, e até para eles nem reprimirem a criança pare de falar bobagem, não conta mentira, esse tipo de coisa e nem ficarem preocupados de que fosse uma patologia que a criança estivesse delirando deu uma certa tranquilidade para eles de observar melhor a gente sempre sugere que as pessoas conversem sobre as experiências que as crianças têm não é nem para exaltar nem para reprimir mas no sentido de compartilhar igual a qualquer outra experiência que a criança relate de escola, de excursão com o vizinho de visita à família distante qualquer experiência que a criança tem ela tem necessidade de elaborar e de compartilhar com um adulto que ela confie se a família pudesse ser adulto que ela confie melhor ainda porque tem os laços afetivos o que os pais ou os mais velhos que cuidam da criança dizem para ela impacta muito mesmo que ela não fale nada sobre aquilo é importante para a criança o que o adulto pensa sobre ela então se pensa que ela está louca ela pode chegar a duvidar da sua sanidade se encoraja com autoconfiança e no sentido de aproveitar o que você aprendeu com essa experiência ou com essa situação o que você pode fazer com isso que você aprendeu se a conversa vai nesse caminho a criança vai tratar com naturalidade e vai ter um olhar mais maduro mais de aproveitamento da experiência do que de deslumbramento ou de medo e às vezes ela não sabe também o que fazer digamos ela tem lá uma projeção em que ela se sentiu atacada, perseguida por causa dos medos infantis é fácil você criar um morfopensene uma aparência a partir da energia que seja correspondente ao medo da criança então ela muito normalmente vai perguntar sobre isso e aí se o adulto diz que é a imaginação como é que fica a desqualificação de uma emoção que ela está sentindo e de uma realidade que ela está percebendo ou seja, da importância também da informação dos adultos procurarem a informação para poder lidar da melhor maneira possível com isso isso, se a criança souber, por exemplo que se ela exteriorizar a energia ou aquilo vai sumir ou que se ela quiser voltar para o corpo aquilo vai sumir ela já vai ficar mais tranquila não vai ter pesadelo não vai acordar o pai e a mãe de madrugada e já fica uma vida mais saudável melhor para todo mundo melhor para a qualidade de vida de todo mundo isso excelente então assim, acho que pudemos ver aí um pouquinho da importância, né que vai muito além só do entretenimento da criança esse componente educativo quanto ao parapsiquismo e não só das crianças como também dos adultos é, muitas vezes isso também acontece, sabe o adulto tem parapsiquismo mas ele não tem confiança ou não dá importância para aquilo ou acha que é a imaginação reprime e tal quando ele vê o filho ou a filha se expressando naturalmente conforme a fisiologia dele ele se anima a buscar informação e começa a tratar dele mesmo isso foi uma coisa que a gente viu muitas vezes e é muito legal, né e também contribui para mostrar aquilo que você inicialmente colocou que é a naturalidade do fenômeno ou seja, a condição natural do parapsiquismo para o ser humano muito bom obrigado Luciano pelas informações pela entrevista e deixamos aqui aberto o espaço quando você quiser vir conversar aí fazer novas informações e lançamentos aí para lá divulgar tá bom? eu que agradeço a oportunidade e fiquem de olho nos próximos lançamentos tá ótimo obrigado tchau tchau